Olha, há um tempo nós mostramos aqui no BG a luta do Ronan. O Ronan, ele é um para-atleta aqui de Curitiba que está despontando com uma das maiores promessas no triatlo. Nosso garoto de ouro ainda teria muitos obstáculos para superar até chegar ao topo. Ele foi vencendo um a um, degrau a degrau. E é isso tudo que a gente acompanha agora nessa reportagem. Vale a pena você ver. Alegria de campeão, de gratidão. O curitibano Ronan Cordeiro é motivo de orgulho para o Brasil no esporte paralímpico. Resultado da combinação entre esforço e apoio. Eu vou ser bem sincero, a dificuldade é muito maior. Vamos assim dizer, o nosso produto tem menos visibilidade. Mas eu vou falar que hoje eu não posso reclamar. Hoje eu tenho vários parceiros. Hoje eu já consigo sobreviver do esporte, vamos assim se dizer. Mas é uma luta diária. Aos 23 anos, ele é destaque no para-atriatlon. Carrega com muito orgulho o peso de importantes competições. Quando eu subi para o profissional, eu fui pela para-natação. Então, desde campeão brasileiro, também consegui em algumas etapas. Fui campeão do para-pano americano. E acho que os títulos mais recentes foram campeão brasileiro pelo para-triatlon. E agora, tudo vindo internacional. Eu acho que até é meio grande os resultados que eu estou conseguindo. Todos sempre esperou, sempre um algo a mais de mim. E isso, eu vejo que tudo tem um retorno, né? Eu acho que isso foi também que me fez estar aqui, sabe? Ronan taque a só felicidade. Mas nem tudo foi alegria na carreira do jovem atleta. No ano passado, mostramos aqui na RIC TV a aflição de quem foi impedido de competir depois que a Comissão da União Internacional de Triatlon decidiu que a deficiência do jovem não estava dentro dos critérios para o esporte paralímpico. Foram vários recursos. O atleta chegou a ficar seis meses longe de competições. Felizmente, ele conseguiu reverter e tinha pela frente uma competição. O Mundial em Portugal no mês de novembro. Só que para isso, precisava de ajuda. Foi aí que uma vaquinha virtual foi criada. Teve reportagem, teve emoção. Ronan conseguiu parte dos recursos e em novembro conquistou o terceiro lugar em Portugal. Agora, em outubro, o brasileiro brilhou de novo em Portugal. Foi vice-campeão no último dia 10. O recomeço para o jovem que é exemplo de como o esporte muda vidas. Ele nasceu com uma formação congênita no braço esquerdo. Quando era criança, chegou a esconder a deficiência. Conheceu o esporte e reaprendeu ao olhar a vida. Só tinha moletão canguru para esconder a mão, para nunca mostrar a deficiência. Mas só que graças ao esporte, então, tipo, quando eu fazia o futsal, fazia o futebol, as pessoas não me olhavam pela deficiência, mas sim pelo que eu era dentro de campo, pelo que eu era na natação. E você entrar num esporte que você entra ali de sunga, você tem que expor todo o corpo, isso eu acho que acaba perdendo a vergonha, né? Desde o início, acredito muito no potencial desse atleta, do Ronan. É um atleta muito determinado, muito focado, fácil de treinar e ele teve um sucesso absoluto. O menino que já brilhava no esporte quando era criança, quer voos ainda maiores, sabe que é possível. Corre, nada, pedala, treina firme. A direção? Tóquio, para representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos. Hoje, agora, colocar os pés no chão, treinar muito, dar o meu 100% agora, eu acho que agora é a hora de fazer o meu máximo, para conseguir de vez essa vaga aí, fazer as provas ano que vem, conseguir os pontos necessários e ir para Tóquio realizar esse grande sonho e trazer a primeira medalha para o Brasil no triado. Vai lá, meu garoto, vai lá, vai lá. Estamos aqui na maior torcida por você, se Deus quiser, viu, Ronan? Grande abraço, muita sorte. Estamos aqui, ó, acompanhando aí a sua trajetória aqui no Balanço Geral. Tchau. Tchau.